O vídeo de hoje tá borbulhando de ideias, de inovações pra tu que tá aí do outro lado da telinha. Um cheiro pra você, tá? E que seu dia seja maravilhoso, seu fim de dia seja espetacular. Bom, vamos lá pra dica? Vamos partir porque interessa? Bom, gente, hoje eu trouxe algumas perguntas pra você conhecer alguém melhor, tá? Seja no primeiro encontro ou simplesmente pra se sentir mais próximo, mais aconchegado, mais junto, né? Existem algumas questões que não são tão óbvias e a resposta diz muita coisa sobre quem responde essas questões. Vamos lá? Ser diferente ou fazer a diferença? O que é mais importante? O que é mais bagunçado? O seu quarto ou a sua vida? Você já disse a alguém que você... é... você já disse que ama alguém sem amar? Tipo, você já mentiu o amor pra alguém? Ser bonito ou ser rico? Qual é a sua escolha? Qual a melhor viagem que você já fez? Você prefere ouvir conselhos ou aprender com a vida? Você acredita em signos? Qual é o seu ascendente? Se você pudesse reviver hoje, um dia de sua vida, que dia você gostaria de viver de novo? O que te faz perder a paciência que deixa você irritado? que você fica... Você tem cicatrizes? Onde é que elas ficam? Então, é fácil puxar papo. Vocês viram tanto de perguntas que eu já elaborei aqui, que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. É muito fácil fazer perguntas. E isso é porque são perguntas que eu tô imaginando pessoas. Imagina se eu estivesse perto da pessoa. Então, sempre foi fácil pra mim conversar com pessoas, fazer amizade. Porque quando você está perto de alguém, você vê pra onde ela tá olhando, você olha pra pessoa, você tira perguntas sobre ela. Perguntas simples, mas perguntas que façam ela falar, que façam ela mostrar um pouquinho pra você sobre quem ela é, o que ela gosta, o que ela prefere, o que interessa a ela. E você pode ver se você tem sintonia, se você não tem nada a ver, se você tá perdendo o seu tempo. Então, é muito importante fazer perguntas, sim. É muito importante conhecer pessoas, sim. É muito importante gastar tempo com as pessoas pra conhecê-las melhor, sim. Esta foi a dica de hoje. Eu espero ter contribuído pra que você seja mais feliz, mais realizado e realizada. Um beijo, Dalora. Se inscreva aí no Professora do Amor, Keila Leão. E seja bem-vindo à nossa comunidade.